Olá, nesse vídeo vamos mostrar como é feita a instalação de o Ingress dentro de um cluster do Kubernetes. O Ingress do Kubernetes permite o roteamento de tráfego externo ao cluster de maneira flexível para que os serviços dentro do seu cluster de Kubernetes fiquem acessíveis externamente. Vamos utilizar hoje o Nginx, que é um dos controladores de Ingress mais utilizados no mercado. Para isso, a gente já tem alguns serviços também rodando dentro do nosso cluster de Kubernetes. Então, aqui já estão os serviços rodando e a gente precisa então expô-los à internet. Para isso, a gente faz a instalação do Ingress. Então, a gente roda um o Ingress do Nginx. Após isso, ele vai dar a mensagem de Ingress Created e a gente pode listar eles também dentro do nosso cluster. Pronto, o nosso Ingress está estivado e aí você já consegue criar as regras de apontamento de domínio para dentro do teu cluster. O Ingress do Nginx. O Ingress do Nginx. O Ingress do Nginx. Obrigado.